Vamos ver agora o Silvio, não é Silvio? Isso. A ideia aqui é a gente tentar fazer uma reflexão, tá certo? Ou seja, a maior parte dos congressistas aqui é corretor de seguro, e como corretor de seguro, eu atendo corretor de seguro desde 87, quando eu comecei a fazer software para corretor de seguro. E nesses 30 anos, o que mais tem é motivo para acabar com corretor de seguro, tá certo? O problema de acabar com corretor de seguro é que a gente percebe que enquanto houver relacionamento, enquanto houver olho no olho, o corretor de seguro não vai acabar, tá certo? Então eu quero fazer três reflexões aqui para a gente conversar e pensar um pouco sobre o assunto, tá certo? No primeiro momento, eu quero imaginar o que é a situação atual. Depois nós vamos falar um pouquinho de produto e vamos concluir com uma estratégia, tá certo? Eu não preparei grandes slides, porque o que eu quero mais é conversar sobre esse entendimento, ok? Então, ou seja, no primeiro momento a gente percebe que o corretor de seguro sempre teve ameaçado, tá certo? Por quê? Porque o corretor de seguro é um intermediário que recebe comissão sobre uma transação, e essa transação, para ficar mais barata, sempre acaba com o intermediário, tá certo? Mas eu faço sempre uma relação entre o corretor de seguro e os outros segmentos, tá certo? Então, ou seja, enquanto o corretor de seguro tiver alguma relação pessoal com o seu cliente, ele não vai acabar. E durante toda essa história, todas as entidades que tentaram substituir o corretor de seguro, substituíram o corretor de seguro por uma outra pessoa. Então, o corretor de seguro sempre foi muito mais capacitado para fazer uma venda do que qualquer outro segmento, e sempre se sobrepôs. O que a gente está vendo agora é uma mudança um pouco significativa, porque a tecnologia veio e a tecnologia está criando uma variável que em nenhum momento ela era considerada, de repente uma venda sem o contato humano. E aí eu faço sempre uma relação assim, a gente pode combatê-la, ou pode se unir a ela. Imagine a figura de um pedágio, em que a operadora constrói o pedágio, cria as baias de cobrança, as pessoas começam a passar, e tem uma pessoa na baia que faz a cobrança desse dinheiro. Num determinado momento qualquer da história, chega uma empresa de tecnologia e diz para o dono do pedágio, se eu colocar um radar aqui em cima e uma tagzinha no vidro do carro, não precisa de cobrador. O cara fala, será que funciona? Ele põe um só lá no cantinho, e aí prova que funciona. E aí é muito curioso, porque você percebe que, como é que o cara aprendeu a fazer aquilo? Foi alguém que ensinou, ele viu como é que aquilo funciona e construiu aquele radarzinho. E aí eu, dentro dessas centenas de viagens que eu fazia para o interior de São Paulo, quem foi para São José do Rio Preto já teve a oportunidade de ver que tem mais de 200 pedágio entre e de volta, o que mais tem é pedágio. E num determinado momento dessa história, o pessoal parava, toda vez que eu parava para pagar, ele falava assim, você não quer aproveitar e colocar o sem parar? Eu falava assim, não, hoje não, obrigado. Depois de 20 ofertas, eu já meio cansado, eu falei para o vendedor lá do guichê, falei assim, meu amigo, você já percebeu que se todo mundo que você ofereceu sem parar, colocar, você perde o emprego? Ele ficou meio sem graça e acho que dali para frente, ele não ofereceu para mais ninguém. Mas o fato é que, o que ele pode fazer nessa situação? Se de repente o pedágio, que é a tecnologia do futuro, começa a se mostrar mais eficiente do que a cobrança manual, eu tenho duas alternativas, que é a que vários corretores usam. Eu pego a minha carteirinha da superintendência dos cobradores de pedágio e digo, aquilo é ilegal, e derrubo eles. Está certo? Ou então eu posso analisar o contexto, perceber que aquilo é uma tendência, ou seja, daqui a 10 anos, eu terei mais cobradores ou mais sem parar? Isso é fácil de responder, está certo? Então, ou seja, não adianta brigar, o que eu tenho que fazer é mudar de lado. Está certo? Então essa é a posição hoje do corretor de seguro. O corretor de seguro está nesse dilema. Eu vejo a coisa acontecendo, eu posso contestá-lo ou posso mudar de lado. Está certo? Como é que a gente vai mudar de lado? Vamos falar um pouco sobre produtos agora. Está certo? Então, muito bem. Aconteceu comigo, fato real, minha filha reclamou que o celular dela já estava defasado. Já tinha mais de três meses o celular. Estava na hora de trocar. Absurdo, três meses com o mesmo celular, sem trocar de modelo. Aí eu fui com ela, depois de algum convencimento, alguma briga, a gente foi numa loja, vimos os modelos, escolheu o modelo lá e comprou. Na hora de pagar, eu fui no caixa para pagar essa conta. O vendedor da loja falou assim para mim, você não quer aproveitar e fazer o seguro de roubo? Eu olhei e falei assim, agora eu vou começar a contar as inflações, inflações que esse cara vai cometer daqui para frente até a venda desse negócio. Quantas leis ele vai quebrar? Mas eu falei assim, eu falei para ele assim, vamos extinguar um pouco o negócio. Eu falei, que seguradora que é? Aí ele falou assim, ah, é seguradora X, falou de bate e pronto. Aí ele falou, agora eu vou provocar. que corretora de seguros que vende esse seguro? Aí ele falou com orgulho, não temos intermediário, é direto com a seguradora. E ele vende isso como uma vantagem, está certo? Ele não vendeu como um problema, ele vendeu como uma vantagem, está certo? É claro que ele não sabe, mas tinha uma corretora de seguro lá por trás, está certo? Pode ser até um laranja, mas que tinha, tinha, está certo? Muito bem. A questão que me realçou nesse contexto é que, eu falei para ele assim, está bom, eu quero adquirir. E teve uma outra coisa, ele não parou aí, as inflações não pararam aí, está certo? Ele ainda me convenceu que se eu comprasse o seguro junto, ele faria o parcelamento em 12 vezes. Se eu não comprasse o seguro, era só 10. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Agora eu chamo a polícia, chamo o advogado, eu faço o quê? Falei, não, eu comprei o seguro, está certo? Em 12 vezes lá. Mas o que me interessou nesse contexto não foi esse modelo, o que me interessou foi assim, deixa eu ver como é que você faz, você faz dois cadastros? Eu queria ver o sistema, eu sou da área de sistema, está certo? Como é que ele fez isso? Você faz dois cadastros, você entra no sistema da loja, depois você entra no sistema da seguradora? Não, ele entrou num sistema só, ele entrou no sistema de faturamento, e dentro do sistema de faturamento tinha uma perguntinha lá, deseja contratar o seguro, sim ou não? No momento em que ele marcou aquela perguntinha, deseja contratar o seguro, sim ou não? ele emitiu a nota fiscal e a apólice. Está certo? Então, esse é o contexto que eu quero comentar com vocês, está certo? Como é que essa loja aprendeu a fazer isso? Alguém ensinou. Como é que essa empresa de tecnologia fez essa modificação? Alguém ensinou. Quase que 100% das empresas de tecnologia que hoje trazem soluções para seguros aprenderam com corretores de seguros. O corretor de seguro hoje entrega o ouro. Está certo? Então, o que a gente tem que fazer? Hoje nós somos uma empresa de tecnologia. O que eu quero propor aqui para nós corretores de seguro? Está certo? No primeiro momento eu falei um pouco do contexto, no segundo momento eu falei um pouco de produto, agora vamos falar um pouco de estratégia. Qual é o segmento de mercado brasileiro e mundial em que corretor de seguro não está envolvido? Todos, todos. Pode falar qualquer um. Agrícola, indústria, finança, saúde, qualquer tipo de negócio do mundo tem corretor de seguro envolvido. Se tem corretor de seguro envolvido, corretor de seguro conhece do segmento desses clientes às vezes mais do que o próprio cliente. Eu conheço corretor de seguro que conhece mais de operação portuária do que a própria empresa que atua no porto. Eu tinha corretor de seguro do Inter de São Paulo conhecia mais de usina de álcool e açúcar do que o próprio usineiro. Seguro garantia então de estrada, o corretor de seguro fala, essa curva está com inclinação errada, nem o engenheiro sabia disso. Tem corretor de seguro que conhece mais do negócio do que o próprio cliente. Está certo? Então, o que eu quero propor aqui? Eu quero propor o seguinte, em vez de eu olhar a tecnologia vindo para consumir o nosso mercado de corretagem de seguro, eu proponho o seguinte, nós vamos para dentro do nosso cliente, levando tecnologia que vai potencializar o negócio de seguros para que ele dure para sempre. Ou seja, eu deixo de entregar a informação, o conhecimento para as empresas de tecnologia, e olha gente, empresas de tecnologia é perigosa, porque na hora que a empresa de tecnologia aprende e que vem aqui e dá para ganhar dinheiro, a primeira coisa que ela faz é vender sozinha e sair por conta própria. Está certo? Então, ou seja, eu digo isso porque eu 30 anos no mercado e baseado em todo o faturamento baseado em corretor de seguro, eu já considero a gente como o hacker que mudou de lado. Está certo? Então, é aquele cara, em vez de invadir o mercado, eu estou do lado do corretor de seguro protegendo o mercado. porque se o mercado de seguro corretor acabar, eu morro abraçado, porque a gente só vive disso. Está certo? Então, ou seja, o que eu proponho? Qual é a estratégia? A estratégia é conheça o seu cliente e perceba dentro da realidade do seu cliente aonde eu posso introduzir tecnologia para fidelizar este cliente. Esse contexto da loja que eu comentei de colocar uma flagzinha lá para vender o seguro junto com a nota fiscal é proibido? É. Venda casada é proibido, mas estão fazendo. Está certo? Estão fazendo. E eu estou lá tentando impedir e estou perdendo o negócio. Então, ou seja, por que eu vou remar contra a maré? Por que eu vou deixar as tecnologias e os outros segmentos do mercado ocupar esse espaço? O corretor de seguro ocupa esse espaço. Vai para dentro do seu cliente, vai para dentro da empresa de transporte automatizar a parte de averbação de forma que saia o seguro mais automático. Vai para dentro da loja, vai para dentro do escritório de advocacia, vai para dentro do hospital, vai para dentro do seu cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, e coloque a aplicação dentro do contexto dele. É o que a gente chama lá de simbiose. Está certo? Ou seja, simbiose são dois organismos convivendo no mesmo, duas entidades convivendo no mesmo organismo. Está certo? se uma morrer e a outra morre também. Na hora que o corretor se tornar simbiótico com o seu cliente, ou seja, ele só sobrevive se o cliente sobreviver e se um dos dois saírem e os dois morrem, está feita a minha sobrevivência para o resto do meu tempo. Está certo? E aí, deixa vir a tecnologia, deixa vir a venda online. Por quê? Porque quem está colocando essa tecnologia dentro do mercado é o corretor de seguro e não a seguradora ou uma empresa de tecnologia. Beleza, gente? Qualquer ideia que o corretor de seguro tem é bem-vinda. Eu hoje, numa manhã aqui, eu tive a oportunidade de conversar com três corretores, com três ideias maravilhosas que potencializam a venda de seguro, entram dentro do cliente e geram negócio para todo mundo. Inclusive a seguradora. Deixa de ser chamado pela seguradora, passe a chamá-la. Está certo? Deixe de entregar a tecnologia ou conhecimento para as empresas de tecnologia. Traga a tecnologia para dentro da corretora de seguro e vamos trabalhar juntos. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.